E você aí do outro lado, tem boa memória? Você esquece com facilidade as coisas? Você sabia que tem alguns sais minerais que são muito importantes na memória? Quer saber um pouquinho mais sobre eles? Então deixa aqui o Tio Queque te explica. Existem alguns sais minerais que são muito importantes para a nossa memória. Quais são eles? São selênio, zinco, ferro e fosfato. Esses caras, eles fazem, tem que fazer parte da nossa alimentação, principalmente para quem estuda, para o vestibular, tem que ter boa memória, Kennedy, eu tenho que gravar, Kennedy, eu estou aprendendo alguma coisa, daqui a um tempinho eu estou esquecendo. Então você pode encontrar em vários alimentos, você pode encontrar em grãos, você pode encontrar, exemplo, ferro em grande quantidade, você pode encontrar no fígado. Ai, Kennedy, eu odeio o fígado. A nossa mãe enche o nosso saco para comer fígado, mas o fígado a gente pode encontrar, galera, muitas, muitos sais minerais, muitas vitaminas até, que são muito importantes para a nossa alimentação. Agora, olha que interessante, falando em sais minerais, a nossa aula de hoje é sobre sais. A nossa aula de hoje é para falar sobre os sais minerais mais importantes para o vestibular. Eu vou numerar para vocês alguns importantes e depois eu vou só comentar algum geral dos sais minerais, do resto dos sais minerais. Primeira coisa que você tem que saber, você tem que saber o geral, porque às vezes cai o geral. Primeira função geral dos sais minerais. Então anota aqui, olha, primeira coisa, olha aqui, eles são ativadores enzimáticos. Eles podem atuar como cofator. Kennedy, eu nem sei o que é enzima ainda, a gente vai ter uma aula de bioquímica que a gente vai falar só da enzima. Para quem não sabe, para quem nunca viu, enzima é uma substância no nosso corpo, é uma proteína, que ela atua acelerando a reação. Então no nosso corpo, às vezes, tem algumas substâncias que aceleram essa reação. Como é o nome dessa substância? É chamada de enzima. E a enzima que eu dei como exemplo aqui para vocês é a catalase. A catalase é uma enzima que ela pode ser encontrada numa organela, que a gente estudou lá em citologia, chamada de peroxisomo. Ela atua na degradação do peróxido de hidrogênio, também chamado de água oxigenada. Mas isso aqui é a catalase. Para quem não sabe, a catalase tem uma parte proteica e ela tem uma parte com sais minerais. Ela é formada por quatro proteínas. Quatro proteínas. E tem alguns grupos que são chamados de grupo M, parecido lá com a hemoglobina. Sabia disso? Que onde o ferro fica ligado. O problema é que a catalase só atua com o ferro. Então é uma proteína que precisa de um sal mineral. Tradução. Esse sal mineral atua como ativador enzimático, ativando a catalase. Catalase é o que a gente chama de cofator. É isso que você vai responder em prova. Outra coisa. Os sal minerais, no geral, eles podem também controlar o pH. Para quem não sabe, pH pode ser ácido, pH pode ser básico. Quem ainda me tira um pouquinho da escuridão. Bora lembrar um pouquinho de pH para quem está na escuridão. Acho que eu já comentei um pouquinho. Mas vocês que já estudaram lá na química, sei que vocês são safos em química, né? O pH pode ir de 0 a 14. Não esquece disso, tá? E aqui no meio está em torno de 7. O pH que está em torno de 7 é chamado de neutro. O pH que é menor que 7 é um pH ácido. Me dá um exemplo de pH ácido. O quê, né? De 2, 3, 5. É ácido. O pH que é maior que 7, ele é chamado de básico ou alcalino. E sabe quem pode controlar o pH no nosso corpo? Os sal minerais. Agora, qual é a importância? Por quê? Em cada parte do nosso corpo, a gente tem que ter um pH específico. Porque algumas substâncias, algumas enzimas, elas devem atuar em pH específico. Me dá um exemplo, Kennedy. Na sua boca do outro lado. Você sabe qual é o pH da sua boca? Ah, é ácido. Eu acho que é ácido. Não. O pH da tua boca, ele é neutro. Kennedy, por que ele é neutro? Como assim? Não, mas do meu amigo é ácido. O pH da tua boca é neutro. Era pra ser ácido. Quando você acorda de manhã, como você não produz tanta saliva durante a noite, a tua boca, ela acorda ácida. E isso que dá o bafo. Então o cara vai fazer lá o bafo. Vai fazer o bafo lá. É o bafo matinal. Ah, mas tem gente que fica com bafo durante o dia. Aqueles bafos, às vezes, durante o dia, é bafo de estômago. Mas o bafo matinal é porque a tua boca tá ácida. Na tua saliva, existe alguns íons. Carbonato, pra quem não sabe. CO3C é carbonato, tá? Fosfato também. Sabe pra que servem esses caras aqui? Eles adoram roubar hidrogênio. Eles roubam hidrogênio. E qual é a função deles? Tornar o pH neutro. Traduzindo, o pH tava ácido. Como ele roubou hidrogênio, quanto mais hidrogênio, mais ácido vai ser. Ele roubou hidrogênio, deixa o pH neutro. Traduzindo, a boca é neutra por causa dele. Estômago é ácido, por causa de outras substâncias que liberam hidrogênio. O intestino delgado é básico. Então cada parte do nosso corpo precisa de sais minerais pra controlar o pH. Tudo bem? Outra coisa. Equilíbrio hídrico. Hídrico lembra de água. Osmótica é água também. A gente viu lá na aula de sociologia. Tem alguns sais minerais que são importantes pra controlar a quantidade de água no nosso corpo. Quem são eles? Colocar aqui pra vocês. Eu posso ter o sódio, eu posso ter o potássio, eu posso ter o cloro. Então eles são muito importantes. Lembrando que os sais minerais, eles podem estar no nosso corpo, dissolvidos na forma iônica. Ele pode também estar combinado a algumas proteínas, como no caso o ferro aqui na catalase, ou o ferro na hemoglobina. E também eles podem estar na forma cristalina. Vou dar um exemplo. No osso. Pra quem não sabe, o nosso osso, ele é formado em grande quantidade de cálcio. Eu posso ter também um carbonato, formando chifre. Hum, aqui a gente vai dizer não tem chifre. Carbonato. Então essas estruturas a gente chama de estruturas cristalinas. Bora começar falando do sódio e do potássio. Primeiro, não esqueça que o símbolo do sódio é em A. Tá? Então, lembrando que sempre a gente tá trabalhando, na maioria dos sais minerais, com íons. Então quem tem carga positiva é chamado de cátion. Quem tem carga negativa é chamado de ânion. Não esquece disso. Então o sódio e o potássio K, o K aqui de Guminomi, Kennedy, eles são cátions, porque eles têm carga positiva. Primeira coisa, galera, a gente vai estudar, a gente vai estudar lá em citologia, a bomba de sódio e potássio, transporte ativo, gastroenergia, tudinho isso. E tem algumas proteínas, essa aqui, o que é isso aqui, Kennedy? É a membrana plasmática, membrana celular. Também a gente vai estudar em citologia. Só que esses caras aqui, eles podem ficar, atuar dentro da célula, no meio extracelular fora e no meio intra. Tem um cara que fica em maior quantidade fora. Quem é? É o sódio. E um cara que fica em maior quantidade dentro. É quem? O potássio. Kennedy, eu sempre confundo isso em prova, eu nunca lembro quem é que entra, quem é que sai. Pra nunca mais esquecer. Eu dou essa mesma aula lá, quando eu vou falar de transporte ativo. Mas eu vou falar aqui também. Quem é que, pra nunca mais esquecer, quem é que entra em maior quantidade? É só você lembrar, olha como é fácil. O cara não é de Kennedy? Não é Kennedy? Então você sempre vai lembrar que é o tio QQ que entra. Ninguém entra nele, tá? Ele que entra. Então não esquece. Quem é o cátion em maior quantidade dentro da célula é quem? Tio QQ, o Kennedy. O potássio. Não vai colocar Kennedy. Potássio. Quem é o cátion em maior quantidade fora é quem? O sódio. Só pra... Não tá aqui, não é nossa aula. Mas só pra saber quem é o ânion em maior quantidade, Kennedy, dentro da célula no meio intracelular. Sabe quem é? É o fósforo. No caso é o fosfato. Vou colocar aqui pra vocês. Então fosfato, PO4-3, é o ânion em maior quantidade dentro da célula. E fora, Kennedy, fora da célula, quem é o ânion? É o cloro, tá? Então cloro é o ânion. Enquanto que o sódio é o cátion. Dentro, o potássio é o cátion. E o fosfato é o ânion em maior quantidade. Agora, Kennedy, vou ser sincero. A minha vida inteira eu estudei bomba de sódio e potássio. Não sei pra que isso serve. Pra que ele serve? Sabe o que eles vão controlar? Primeira coisa que eles vão ajudar no nosso corpo. Impulso nervoso. A gente vai ter uma aula lá em sistema nervoso. E lá em sistema nervoso eu vou falar pra vocês da importância desses caras aqui na transmissão de eletricidade dentro do nosso corpo. Impulso elétrico. Outra coisa. Síntese de proteínas. Esses caras aqui, só pra você ter uma noção, eles ajudam a grudar o ribossomo. Se não tiver, não se sintetiza a proteína. E eles fazem parte de muitas substâncias lá da respiração celular. Caiu uma vez em prova? Se tivesse um inibidor da bomba de sódio e potássio, o que ia acontecer? Sabe qual era a resposta? Ia acabar com a respiração celular. Então a importância do sódio e potássio, além do geral lá que eu falei dos sars minerais, controle hídrico, eles são muito importantes também. Outro cara que cai bastante em prova e muito importante é o cálcio. Lembrando que o cálcio, olha aqui, tem duas cargas positivas, família 2A, vocês que são safros em química. Qual a importância do cálcio em prova? Quando a gente lembra de cálcio, até falar desse cara que eu coloquei aqui por último, mas a gente lembra logo de osso. Onde é que a gente vai encontrar a maior quantidade de cálcio no nosso corpo? Nos nossos ossos. Lembrando que nossos ossos nós podemos encontrar na forma de carbonato e fosfato. Fósforo também. Osso, dente, a gente pode encontrar cálcio. Lembrando, carência de cálcio na infância. Carência de cálcio na infância. Que é de perna tortinha. A minha mãe pedia pra eu usar botinha, já usou botinha? É o que a gente chama de raquitismo. Pessoa raquítica, a perna tortinha lá. Antigamente tinha que colocar um pedaço de pau e amarrar a perna da pessoa. Raquitismo. Quando muito grande é carência de cálcio. Carência dele pode provocar osteoporose. Osteosso. Porosidade no osso. Pra quem não sabe, quando a gente precisa de cálcio, a gente tira do osso. Só que como a gente fica tirando toda hora, pode provocar alguns buraquinhos. É o caso da osteoporose. As meninas, elas sofrem muito com osteoporose. Até 20 e poucos anos, elas absorvem o máximo de cálcio na vida delas. Lembrando que a gente pode absorver cálcio principalmente dos derivados do leite. Exemplo, leite. A gente pode ter o queijo. A gente pode ter cálcio em vários alimentos. Soja. Pode ter cálcio também. Só que no caso, não é derivado do leite. Leite de soja é vegetal. Mas a mulher, galera, ela tem essa diminuição de absorção depois dos 20 e poucos anos. Aí ela vai sofrer muito com isso. Porque ela vai tirar muito cálcio do osso dela. Vai ter osteoporose. De cada 10 pessoas que tem osteoporose, 8 são mulheres. Tudo bem? Outra coisa do cálcio. O cálcio, ele tá relacionado à contração muscular. Quando a gente usa o termo contração, a gente pensa até que as nossas fibras musculares, a gente estica e aperta. Ah, tá contraindo. Não. Na verdade, o que acontece é um deslizamento de proteínas. E pra elas deslizarem, elas precisam de cálcio. Tanto é que a gente armazena cálcio no nosso músculo. Que é importante. Não sei se você já viu um animal morto. Um animal, geralmente, quando ele morre, ele fica durinho. Porque seca o cálcio no músculo dele. Então, ele morreu, ele fica naquela posição. A mesma coisa quando uma pessoa morre, que é de por que a gente tem que fechar o olho logo da pessoa. Porque imagina, se ela morre e você não fecha logo o olho dela, vai ser difícil de fechar. Ela pode ficar o enterro inteiro de olho aberto. Ou se você não fechar direito o olho dela, ela pode do nada, do enterro, abrir o olho. Amanhã, meu filho, eu ia sair correndo. Por isso tem alguns casos que... É... Costuram o olho. Excesso de cálcio também pode dar o que a gente chama de tetânia muscular. Que são espasmos. Pode ter espasmo na escola? Pode. Do nada, tu mexe o braço. Claro que tu não vai bater no teu amigo. Ai, foi espasmo. Não, mas pode acontecer também, sabe isso onde? É no meio do enterro. O cara, ele tem... Ah, mas não tá morto. Mais excesso de cálcio. E outra, fica duro aqui o músculo da pessoa, que vai ajeitar o braço dele e levanta a perna. Já pensou se vai ajeitar e ele levanta a perna? Eu ia morrer do coração. Tá, contração muscular. Cálcio. Outra função do cálcio. Coagulação sanguínea. A gente vai estudar lá em histologia, outra videoaula, que o cálcio, ele é importante na formação de uma substância chamada de protrombina. Pelo amor de Deus, só não me coloca que o cálcio tá relacionado à plaqueta, tá, galera? Coagulação, ah, ele forma plaqueta. Não marca isso em prova. É uma substância que é produzida lá no fígado, chamada de protrombina. Então, funções do cálcio. Osso, carência, raquitismo, osteoporose, contração muscular, coagulação sanguínea. Quem é a vitamina que ajuda na absorção do cálcio? Calciferol. Também conhecida como vitamina D. Ajuda na absorção de cálcio e de fósforo também. O terceiro sal mineral muito importante de prova, o íon, é o ferro, tá? Ele é um cátion. E o ferro, ele pode ser o ferroso, o mais dois, ou pode ser o férrico, o mais três, tá? Caiu em prova ferro, você tem que lembrar logo de hemoglobina. Não esquece que a hemoglobina, ela tá dentro da hemácia, glóbulo vermelho. Hemácia e glóbulo vermelho. A hemácia, ela não tem núcleo. E pra que serve a hemácia? Serve pro transporte de gases. Por que ela serve pro transporte de gases? Porque dentro da hemácia eu tenho uma proteína, que é chamada de hemoglobina. Pra quem não sabe, a hemoglobina, ela é um pigmento, uma proteína, que é formada por quatro proteínas diferentes. Em cada proteína tem um grupo que a gente chama de M, grupo M. E esse grupo M tá ligado a uma molécula de ferro. Cada hemoglobina, eu tenho uma molequinha de ferro. É interessante que é o ferro que faz o nosso sangue ser vermelho. Se não fosse o ferro, fosse o cobre. Seria azul, como acontece em alguns polvos. Tudo bem? E esse ferro que vai captar o oxigênio. Então a carência de ferro, você vai ter problema no transporte de gases. Tudo bem? Agora olha que interessante. Olha que interessante. Qual é o nome da anemia que é provocada por carência em ferro? Sabe qual é a primeira coisa que os alunos, eles, vêm na cabeça deles? Anemia falciforme. Claro que não, galera. Eu chegava em cursinho, em aula presencial, carência de ferro é o quê? Todo mundo gritava anemia falciforme. Cuidado. Anemia falciforme é uma anemia genética. É genética. A pessoa, ela nasce. É uma mutação gênica que faz a hemácia ficar igual o foice da morte. Não é problema alimentar. A carência de ferro provoca uma anemia com problema alimentar. Como é o nome dela? Já tá no nome, galera. É anemia ferrópriva. Ou ferropriva. Privação de ferro. Ou também, às vezes, chamada de ferropênica. Então, essa é anemia por carência de ferro. Não esquece. A pessoa vai ficar anêmica, vai ficar amarelada. Tudo bem? Lembrando, qual é a vitamina que ajuda na absorção do ferro? Qual é a vitamina? Vitamina C. Anota aí. Também chamado de ácido ascórbico. Não esquece que os vegetais, eles têm principalmente o ferro mais três. E os animais, principalmente o mais dois. O que a gente precisa na hemoglobina? A gente precisa do mais dois. Então, quando a gente tá tomando um... A gente tá comendo um feijão. O feijão, ele é rico em ferro mais três. Mas a gente precisa do mais dois. Então, o que é que você faz? Você vai lá, come uma feijoada e chupa uma laranja. A laranja, ela vai ajudar na absorção do ferro. Não esquece disso, tá? Antigamente, também, era feito feijoada em panela de ferro. E acreditava-se que a panela de ferro fazia absorver o ferro do feijão. Mas, na verdade, era a própria panela de ferro, com água lá, o ferro da panela que fazia curar de anemia. Entendeu? Então, a vitamina C ajuda na absorção de ferro. Outra coisa, o ferro pode ser encontrado também numa proteína que é importante na respiração celular, que ela é chamada de citocromo. Citocromo. Então, caiu um ferro em prova. Tá relacionado à anemia, transporte de gases, citocromo, respiração celular. O quarto sal mineral muito importante em prova é o iodo. Toda vez que você lembra de iodo, você tem que lembrar de tireoide, ou também tiroide. Lembra que a tireoide é uma glândula muito importante que a gente pode encontrar aqui no nosso pescoço. E ela tá relacionada ao quê? Ela tá relacionada a hormônios. Quais são eles? Conhecidos como o T3 e o T4. T4, tiroxina. T3, triiodotironina. A gente vai estudar melhor eles lá em sistema endócrino. Mas só pra ter uma noção. A tireoide tá relacionada com o nosso metabolismo. A tireoide, em algumas pessoas, ela pode ter um metabolismo mais acelerado. São aquelas pessoas que comem, comem, comem e não conseguem engordar. Muitas vezes, é um problema pra essa pessoa, é o famoso magro de ruim. Ah, Kennedy, eu como que só e não consigo engordar. Agora, tem algumas pessoas que comem um pouquinho, que é o meu caso, já comem um pouquinho, também terminam com a idade, mas comem um pouquinho e já engordam com facilidade. O metabolismo, ele pode ser um pouco mais lento, um pouco mais lento. Aquele cara que come um pedaço de pão e já se transforma em gordura no corpo dele, entendeu? Parece que a gente comeu e já virou gordura. Meu Deus do céu, esse é o metabolismo lento. Agora, pode acontecer casos extremos, onde, vou dar um exemplo pra vocês, A pessoa pode chegar, o metabolismo desacelerado, é o que a gente chama de hipotiroidismo, metabolismo lento. O problema é que a carência do iodo faz essa glândula, claro, galera, em estágios extremos. Tem gente que pode ter hipotiroidismo e não ter um papo, tá? Agora, em casos extremos, carência do iodo faz a glândula aumentar. Só que quando ela aumenta, tem muita gente que pensa erradamente que o nome é hiper. Não, é hipo, porque hipo quer dizer carência. Então, isso aqui eu tô mostrando, na verdade, a glândula tá aumentada, porque a tireoide não é desse tamanho. Então, a glândula fica aumentada e pode causar um papo, porque a glândula pensa assim, olha, eu não tenho iodo, eu tenho que produzir hormônio, então eu vou crescer pra produzir mais hormônio. Deu pra entender? Ela vai produzir o que a gente chama de bócio, muito conhecido como endêmico ou carencial. Endêmico tá errado, o correto é carencial. Por que muita gente chama de bócio endêmico? Porque era muito comum a gente encontrar no Brasil, no Nordeste. Porque lá no Brasil a gente não encontra muitos alimentos com iodo. Onde é que a gente pode encontrar o iodo? Principalmente em crustáceos, principalmente em peixe. Então, a pessoa não tinha, na época, muito acesso a algumas partes do Nordeste. Não é todo o Nordeste, tá, galera? Que tem Nordeste, a gente viajou, que é só peixe. Mas algumas partes lá específicas, onde não tinha muito acesso. Porque tem Nordeste aí que você vai, que, pelo amor de Deus, você come peixe à vontade. Mas aí o governo intitulou, pra colocar no alimento mais barato na época, eu vou colocar o iodo. Qual foi? O sal de cozinha. Tanto que o sal de cozinha, ele é iodado por causa de relacionado à doença chamada de bócio. Os últimos sais essenciais que eu vou falar pra vocês, apesar que existem muitos outros, se você quiser saber o geral dos sais ou mais sais, você pode encontrar no meu material, lá que eu disponibilizo no meu site, bioexplica.com.br. Aí você pode ler lá no material outros sais que não são recorrentes ou nunca caíram em prova, tá? Falando de outros sais aqui, fósforo. Fósforo, principalmente no nosso corpo, a gente tem um íonfosfato. Lembra pra mim que o fosfato, ele é o ânion, então ele tem carga negativa, tudo bem? Ele é um ânion em maior quantidade dentro da célula, no meio intracelular. Onde é que eu tenho fósforo? Molécula de ATP, que é energia pro nosso corpo. DNA, RNA tem fósforo também. Ácidos nucleicos. Onde é que eu posso encontrar fósforo? Membrana plasmática. Lá na minha aula de membrana, eu mostrei que a membrana é formada de fosfolipídio. Então se liga nisso aqui, olha. Bate um print disso aqui, anota isso aqui, fosfolipídio, membrana plasmática. Nitrogênio. Onde é que eu posso encontrar o nitrogênio? Lembrando que o fosfato é isso aqui, tá? O fosfato, menos três aqui, olha. P, O, quatro, menos três. Nitrogênio, você pode encontrar base nitrogenada. É quem? Adenina, a timina, a guanina? A gente vai estudar em DNA. DNA, RNA, ATP, adenosina trifosfato, o ATP, ele tem uma base nitrogenada que é a denina, tem nitrogênio. Sabe quem tem nitrogênio também? Os aminoácidos, proteínas. A gente vai estudar também, tá? As plantas absorvem muito esse cara aqui, NO3-. Ele é chamado, sabe de quê? De nitrato. Ele é muito importante porque ele é um cara que tá em carência no solo. O nitrogênio é o gás mais abundante da atmosfera, mas em carência. Fluor, muito importante pros nossos dentes, carência dele, não forma esmalte dentário, vai provocar a cárie. Então a água, ela tem que ter essa quantidade, a gente tem que ter no creme dental. Magnésio, pra quem não sabe o magnésio, ele forma a clorofila. Pra quem nunca viu a clorofila, parece um palitinho com o magnésio. O magnésio que faz ajuda na absorção, sabe de quê? De luz. Pra quem nunca viu, então o magnésio tá relacionado à fotossíntese. Anota aí. E o cloro? O cloro, ele tá relacionado na formação de ácido clorídrico. Onde é que eu posso encontrar ácido clorídrico? No meu estômago. Então, carência de cloro, você pode ter problema na digestão no estômago. Principalmente digestão de proteína, que acontece dentro do estômago. Eu espero ter ajudado no ensaio de minerais. E se você deseja resolver mais exercícios, você pode procurar no meu site. O Tio Queque sempre tá aqui pra ajudar vocês. E eu aguardo vocês numa próxima aula. Um beijão. Se a videoaula que você acabou de assistir te ajudou, então se inscreve no canal, curta o vídeo, me siga nas redes sociais. Pra material completo com videoaulas muito dinâmicas, entre no site bioexplica.com.br. Aguardo vocês numa próxima aula.